Em uma outra pesquisa divulgada também nesta quarta-feira, a vantagem do ex-presidente Lula, que lidera a disputa pela presidência, é ainda maior. A Genial Quest indica que 12 pontos separam Lula do segundo colocado. É a mesma diferença de outros dois levantamentos anteriores do mesmo instituto. A pesquisa confirma que o ex-presidente pode ser eleito já no primeiro turno. Confira os números. No primeiro turno, Lula tem 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 32%. Ciro Gomes tem 8%. Simone Tebet, 3%. Pablo Marçal e Vera Lúcia têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. 5% dos entrevistados disseram que não vão votar. Outros 6% não sabem ou não responderam. Em eventual segundo turno, Lula teria 51% dos votos contra 37% de Bolsonaro.